Esse processo, como você pode ver, é muito rápido e sempre tem que ter em mente que você tem que ser mais rápido possível, porque depois que a gente coloca a farinha e o fermento, aí, gente, a coisa tem que ser rápida, porque senão a farinha hidrata, a massa começa a crescer por causa do fermento e aí não é legal, viu? Porque senão o seu bolo já vai pro forno com muitas bolhas, então você que tá sofrendo aí com bolhas no seu bolo, talvez esteja demorando muito pra colocar no forno também, tá? Essa execução aí, ó. Como vocês podem ver, eu tô demorando mais um pouquinho porque eu tô explicando pra vocês, mas teria que ser uma coisa, assim, bem rápida.